Bom dia a todos, eu me chamo Irineu Massaia, eu sou médico, eu sou professor da Santa Casa de São Paulo, e eu sou do time do Eduardo, que falou no bloco passado, dos que amam o que faz, eu sou um apaixonado pela profissão, e hoje a minha ideia é trazer uma inspiração para uma ideia nova. Todo mundo, em algum momento da vida, já pensou, e quando a idade chegar? Bem, quando a idade chegar, eu quero ter saúde, eu quero ter plena forma física. Mas e quando essa idade chegar, eu vou adoecer, eu ficar doente? Bem, se eu adoecer, eu quero ter um atendimento exclusivo para a minha idade. Quem sabe, um pronto-socorro exclusivo para o idoso. Entendam bem, exclusivo, não preferencial, igual vaga de estacionamento, vaga, preferencial para o idoso. Ou caixa de banco, caixa, preferencial para o idoso. Não, exclusivo, um pronto-socorro que atenda exclusivamente idosos, e que entenda as minhas necessidades na minha idade. Mas isso, só com a idade chegar, não é mesmo? Na verdade, a idade já chegou. O mundo envelheceu muito nessas últimas décadas. E a saúde de hoje é que vai importar e vai definir a saúde do futuro. É dessa necessidade, dessa inspiração, que eu quero trazer para vocês. O mundo inteiro passa por uma mudança demográfica enorme, principalmente porque a taxa de dificuldade diminuiu, todos nós sabemos, e pelos avanços médicos, tecnológicos, que ocorrem a cada dia. Cada invenção, cada artefato médico novo, possibilita que as populações se desenvolvam e fiquem mais longevas. Nos países mais desenvolvidos, se espera que em 2050, até quase 30% da população tenha mais de 65 anos. Nos países em desenvolvimento, quase 15% sejam idosos. idosos, idosos esses que serão economicamente ativos e determinantes do modo de vida da população. O Brasil não é diferente. Os idosos hoje já contam com 10% da população. 19 milhões de pessoas são idosas no Brasil. Em 2050, 30% de idosos somarão na população. O Brasil se comporta até como um país de primeiro mundo, nesse quesito. São Paulo segue o mesmo caminho. Em pouco mais de 10 anos, a população de idosos aumentou absurdamente. E o índice de envelhecimento praticamente duplicou em menos de 9 anos. Ou seja, nós já temos um contingente enorme de idosos e teremos um contingente ainda maior. Mas como é esse atendimento na emergência do idoso hoje? Diversos estudos têm mostrado que esse atendimento é curioso, é intrigante. Via de regra, o atendimento gira em torno de 20% do que chega no pronto-socorro é um idoso para ser atendido. Mas desse 20%, consome um recurso para o pronto-socorro de até 80% do orçamento. E essa população é bem específica. Quase metade deles, quando chegam no pronto-socorro, tem que ser internados. Uma boa parcela tem mais de um diagnóstico. Diabetes com insulita cardíaca. Renal crônico com AVC. E assim por diante, ou tudo junto. E muitos têm dependência. Se têm dependência, têm necessidades especiais. Uma boa parte são doentes terminais. E há aí um outro cuidado especial na emergência, que pode ser a última emergência desse paciente. Então o cuidado com o fim de vida, com a terminalidade da vida, muda completamente numa emergência. E uma boa parte tem demência, que é um déficit de cognição, de como se relacionar com o meio em que vive. Isso tudo tem que ser pensado desde os primeiros momentos em que o indivíduo está no pronto-socorro. Outros estudos têm mostrado que o atendimento não necessariamente é o que a gente imagina no pronto-socorro. Em que sentido? Mesmo quando o indivíduo idoso chega no pronto-socorro e o seu problema funcional é resolvido, por exemplo, o idoso chega com um infarto no pronto-socorro e o infarto é resolvido a contento. Ou chega com um derrame e o derrame é resolvido a contento. Mesmo assim, quando o desfecho é favorável, é comum a queixa de demora de atendimento, da prioridade do idoso não ter sido observada e que as suas necessidades não foram atendidas. Isso do cliente idoso. O cliente interno médico, profissional de saúde, se sente num dilema, porque ele foi treinado para classificar e identificar um risco, independente da idade. Tem que entrar numa linha de produção, o mais grave primeiro, não necessariamente o idoso. E esse dilema passa por uma frustração e um estresse elevado, uma vez que ele é o alvo da reclamação, do idoso principalmente, que não entende a dinâmica de um pronto-socorro. E esse estresse elevado repercute no atendimento, contamina o atendimento e a maneira de atender esse idoso no pronto-socorro. Tampouco o gestor está contente. Ele gasta muito do recurso financeiro do hospital para atender essa população que não se sente plenamente atendida. Isso tem muito a ver com a psicologia, de como o homem entende as suas necessidades. De acordo com o Maslow, o homem não depende só das necessidades corporais, mas de uma gama enorme de situações que tragam segurança, social, status, autorealização e até espiritualidade. É da música, né? A gente não quer só comida e assim por diante. O homem e o ser mais maduro, o idoso, tem isso mais presente. Não basta só resolver a função orgânica. Eu preciso que a forma da resolução me atenda às necessidades gerais. O ser humano como um ser biopsicossocial. Esta é a realidade que todos temos em mente no pronto-socorro. Quando é idoso, isso fica mais escrachado. Uma visão de quase negligência, de quase impessoalidade, de descaracterizar o indivíduo como pessoa e facilmente denominá-lo como um número a mais no pronto-socorro. Uma pessoa que fica exposta, sem contato com o meio, em que via de regra não é respeitado um direito estatutário, de direito acompanhante. Não é porque não se quer, mas é porque a estrutura do pronto-socorro não absorve todo idoso ter um acompanhante. Então ele vira um número, ele vira um diagnóstico. O senhor do diabetes descompensado, o senhor do hepatocarcinoma, e não o senhor João Delfino, com tais necessidades e com tais particularidades. Facilmente a estrutura do pronto-socorro favorece imperícias, negligências, imprudências, e o ambiente do pronto-socorro, intensamente movimentado, lotado, com poluição sonora, visual, luminosidade, agride por si só o idoso. Não sei se todos sabem, mas existe uma doença que se chama delírium, que é o quadro confusional agudo de um idoso, que pode ocorrer simplesmente por ele estar em um ambiente hostil, em que ele não reconhece. sem nenhum outro problema a mais, só pelo fato de ele estar em um ambiente em que ele não o reconhece como o seu, sendo agressivo por todas as aferências, principalmente estruturais. A linguagem também no pronto-socorro hoje, também é muito afetiva para quem recebe, principalmente para o idoso, que tem particularidades de déficit de audição, de visão e, por vezes, da linguagem. A linguagem, o palavreado, o português em que se emprega habitualmente na correria de pronto-socorro, não se respeita ao que o idoso consegue compreender. E, via de regra, a conduta é impositiva. Senta que o senhor vai fazer o exame. Ajuda um pouco, né? Dessa vez o senhor não vai atrapalhar. São frases que, frequentemente, impõem uma conduta para o idoso, sem necessariamente se fazer entender o porquê. Ou, o contrário, se infantiliza. Vem aqui, meu bonitinho, vai ser só uma picadinha. E assim se processa. Tanto um lado quanto o outro, são totalmente inadequados. A mesma coisa é a linguagem visual. Dona Severina, siga a linha vermelha até o segundo andar para o piso da tomografia. Isso não se acontece de uma vez só. É todo momento. E a linguagem visual é muito imperfeita para o folclore e para a cultura do idoso. A linguagem de sinais, não só pela descrição diminuta, mas a linguagem não é o habitual do idoso. Seguir linhas em chão que ele não diferencia, por de vezes é fator de angústia e aflição para o idoso em querer permanecer no ambiente. Quanto mais estabelecer uma relação médico-paciente-profissional para mudar o processo de saúde-doença. Isso não é particularidade de um hospital que não tem recurso. Diversos hospitais de primeiro nível, classe A, respeitam uma arquitetura focada no belo, no moderno, no bonito. E aqui eu não sei se eu usei o moderno corretamente, mas no sentido de trazer um ambiente clean, organizado, bonito, amplo. Para adultos jovens, remete a uma condição padrão A. Mas para o idoso, isso é extremamente afetivo. Não tem contato nenhum com o meio externo, a luz ofusca a vista, ele não consegue diferenciar adequadamente o chão da parede, a porta, a maçaneta não é fácil de abrir, e ele não consegue às vezes perceber o que se escreve, nem o número do apartamento, nem se é um apartamento e onde ele está. E esse é um fator afetivo grave que impacta na condução do caso. Tem solução? Tem que ter uma solução. O idoso não pode estar fadado e a cada momento que ele atinge essa idade, está em situações não adequadas para os seus anseios. Em algum momento isso já aconteceu. Para todos nós é muito palatável, muito acostumeiro saber que criança tem que ser atendida em um pronto-socorro infantil. Ninguém concebe mais a ideia de ter uma criança no meio de um pronto-socorro de adultos. O mesmo, uma gestante ser atendida em um pronto-socorro comum, um pronto-socorro obstétrico. O mesmo raciocínio tem que ser feito para o idoso, que tem necessidades especiais e, portanto, tem que ser atendido em uma unidade exclusiva. Essa é a solução proposta, de ter uma unidade de emergência específica para o idoso, onde ele seja atendido como comum a todos os outros idosos no mesmo momento. Obviamente que para isso, além de uma mudança estrutural, tem que haver uma mudança de postura, uma mudança de qualificação do profissional. E é o profissional, desde a recepção, que tem que estar preparado para atender um idoso, até o profissional médico, em última análise, que tem que ser treinado para perceber as deficiências do idoso, investir mais tempo na consulta e perceber, inclusive, os principais diagnósticos que acontecem no idoso na emergência. Isso parece que é automático, mas as escolas médicas não têm essa formação linear, direta. Isso é um aprendizado de quem atende muito idoso na emergência. Também vai ser necessário uma avaliação multidimensional e perceber as funções e deficiências de um idoso para atendimento. É possível? Existe. É possível uma mudança arquitetônica que possibilite o idoso, por exemplo, perceber o que acontece no meu externo durante um atendimento de emergência? Perceber se está de dia ou de noite? E isso favorecer uma orientação temporo-espacial para o idoso. Isso favorecer a boa evolução clínica. Um ambiente com luzes indiretas, com uns pastéis na parede, sem sinais sonoros de alarme, reduzindo o ruído no ambiente hospitalar, e tendo sinais mais de alerta luminosos para a equipe multidisciplinar, para a equipe de cuidados, e não para esse doente. Um ambiente, então, facilitador de um processo de saúde, e não de confusão. E aqui, o indivíduo idoso permanecer no pronto-socorro e quebrar, assim, paradigmas, com a própria roupa de casa, tornando ele mais individual, tornando ele pessoa como ele é, e não descarteirizando com a roupa hospitalar, só porque o processo foi desenhado assim. Percebendo, desde o primeiro momento da internação, de que ele necessite de algum artefato para enxergar ou para ouvir, e permanecer se comunicando com o meio. Perceber que ele pode usar a tecnologia de uma maneira fácil, touchscreen, para chamar a enfermeira, para se comunicar com algum auxiliador de cuidado. Daí, sim, a tecnologia facilitando uma qualidade, uma deficiência do indoso para ser atendida. A arquitetura pode ajudar ainda mais, tornando o meio diferenciador de profundidade, de possíveis obstáculos, de onde entrar. Chão é diferente de obstáculo, de parede, de porta. Isso favorecer também o posicionamento do idoso, no meio em que ele estiver. Isso muda drasticamente a evolução. Estudos mostram, inclusive, que o tempo de internação diminui, que a possibilidade de complicações internadas diminui, por não haver o delírio, o quadro confusional. Ou seja, a avaliação multidimensional do idoso, nada mais é de que, desde os primeiros instantes no pronto-socorro, o médico e toda a equipe profissional, consiga fazer uma avaliação das funções orgânicas, aliado às deficiências que o indivíduo idoso apresente. Seja a deficiência no plano de mobilidade, de cognição, de humor, e aproximar, antecipar riscos, para que o indivíduo idoso seja rapidamente atendido, mas com qualidade, não só funcional, mas qualidade integral. Isso tudo é factível. Basta uma mudança de postura e de processo, além da estrutura física, mas extremamente factível. Os dados todos do atendimento de idosos, como ocorre hoje, é de muito fácil acesso. Doutor Google, todos esses dados estatísticos, qualquer um pode receber. Mas foi a experiência de atendê-los que trouxe uma expertise, um conhecimento, um contexto que merece, impõe uma reflexão de como atendê-los, gerando um valor tangível maior, uma qualidade de atendimento maior. E aqui, nesse momento, não tem como não lembrar de Tiago de Melo, um poeta brasileiro, que escreveu um poema intitulado Estatutos do Homem. E no primeiro artigo ele cita Fica decretado de que agora o que vale é a verdade, de que agora o que vale é a vida, e que todos, de mãos dadas, trabalhemos pela vida verdadeira. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos